E aí, tudo bem? Você quer aprender aquele efeito de mesclar a foto da sua banda com fogo, ou com público, ou com algum ambiente maluco aí? Então, você tá no lugar certo. Nesse vídeo eu vou te explicar como fazer isso, e melhor, com ferramenta free e online. Eu sou Marcelo Santos, e esse é o Gravando Minha Música. A gente vê muitas vezes as bandas grandes fazendo aquelas fotos, aqueles efeitos de foto de show com o público, aquela mesclagem, ou com fogo, ou com algum efeito, ou com algum outro ambiente. E a gente sempre fica com vontade de fazer aquilo, não sabe como fazer, se tem que contratar uma agência. Então, eu vou te mostrar aí, num software free até, que eu já comentei sobre ele aqui, o Pixel, como a gente fazer isso no Pixel. Vocês verão aí que é muito fácil, com alguns passos básicos, vocês podem fazer essa mesclagem aí, fica bem legal pra vocês fazerem uma foto, pra postar no Facebook, no Instagram, ou fazer uma capa de CD. Então, vamos lá pro software, eu vou mostrar agora pra vocês. Então, vamos lá pessoal, eu vou explicar pra vocês aqui como é que vocês fazem a mesclagem de imagens, né? Pra usar no Facebook, no Instagram, ou numa capa de CD, alguma arte aí que vocês precisam. Sem necessariamente utilizar o Photoshop, dá pra fazer no Photoshop, mas não precisa, né? A gente vai usar essa ferramenta free online, que eu já até comentei em outros vídeos aqui, né? Que é o Pixel. Então, vamos lá. A gente, então, como a gente quer mesclar uma imagem da nossa banda, então a gente vai abrir uma imagem com o nosso computador, né? Então, eu vou clicar aqui. Então, eu abri a imagem aqui da minha banda. Então, só explicando aí pro pessoal, né? Que não tá muito acostumado com o software de imagem, né? O Pixel, ele trabalha com layers, né? Ou seja, com camadas. Então, você pode ter várias imagens aqui, e aí você organiza qual imagem fica em cima de qual imagem. Então, essa imagem aqui, né? Tá até background aqui, que é a imagem que a gente acabou de abrir. A gente vai dar um... Clicar duas vezes aqui pra ela poder ser editável, né? E aí, agora a gente vai colocar outra imagem pra mesclar com essa aqui da banda, né? Então, vamos lá. Abrir novamente aqui a imagem. Colocar em image. Abrir aqui o fogo, né? Que é a imagem que eu quero colocar aqui pra minha banda. E aí, vem o truquezinho, né? Você tá vendo que aqui agora, ele tá mostrando a camada dessa imagem aqui do fogo, né? Então, você pega aqui e clica. Arrasta pra minha imagem aqui de baixo. E aí, ela já foi diretamente aí pra... Pra imagem da banda. Aí, pra a gente... Pra a gente aumentar essa imagem, a gente pode clicar em Shift T, tá? Que aí, já é uma... Um shortcut, né? Um caminho direto pra acessar aí... É... O resize, né? Pra você aumentar a imagem. Aí, clica em Shift, né? Clica aqui nesse... Na quina diagonal, né? Nesse quadradinho aqui do canto, né? Da imagem. Porque dessa forma, ela não perde a proporção, né? Você vê que ela não distorce, né? Ela continua com a mesma proporção. Então, vamos clicar aqui. Segurar, arrastar. É... Na hora que você perceber que é uma... Quando você perceber que o tamanho tá ideal, Clica em Enter. Aí, ele aplica o efeito. E como eu quero colocar essa imagem mesclando mais ou menos por aqui, né? Ah... Eu vou deixar aqui, então. Mais ou menos por aqui é onde que eu quero que a imagem mescla, né? E agora vem... Vem a mágica, né? Que é... Você colocar uma máscara, né? Trabalhar com a máscara pra fazer essa... Fazer exatamente... Essa mesclagem aqui. Sem ficar essa... Essa borda fria aqui, né? Então, vamos lá. A gente aplica a máscara no fogo, tá? Então, vamos lá. Add the Layer Mask. Perceberam que sumiu, né? É porque a gente ainda não disse o quanto que a gente quer que apareça da imagem e o quanto não. E como que a gente faz isso, né? Com esse layer selecionado aqui do fogo, né? Você vem aqui em Gradient Tools. E a gente vai usar exatamente esse aqui que já tá aqui, né? Que é... Que é esse gradiente com preto com transparente, né? Clicou aqui. Clica aqui fora. E agora eu vou dizer pra ele quanto que a gente quer usar, né? Dessa... Até onde, né? Que a gente vai usar esse gradiente aqui, né? Quanto que a gente vai... A gente tem que dizer aqui pro software até onde que eu quero a mesclagem, né? Então, eu quero mais ou menos a mesclagem. Cliquei aqui, né? Segurei. Eu venho aqui até mais ou menos onde eu quero que o meu gradiente ele explique pra ferramenta onde eu quero essa mesclagem, né? Então, eu vou soltar mais ou menos aqui. Olha, já ficou uma coisa bacana, né? Mas se você quiser mais, que apareça até mais o fogo. Então, você dá um mundo aqui, né? O Ctrl Z. Você clica, segura e até um pouquinho mais pra cima. Tá, beleza? Percebam que se eu fizer muito isso, né? Ele vai começar a mostrar... Deixa eu dar um mundo aqui novamente. Ele vai começar a mostrar a borda, né? Por exemplo, eu vou colocar aqui, ó. Tá vendo? Ele mostra a borda. Então, o interessante é parar um pouco antes da borda, né? Pra ela não aparecer nessa mesclagem. Mais ou menos por aqui, ó. Então, isso é, pessoal. Esse é o efeito que eu queria mostrar pra vocês, né? Essa mesclagem de figuras aí. Sempre precisa usar o Photoshop usando a ferramenta free e online. Uma vez pronta a imagem, você vem aqui, né? File. Save. E aí você pode salvar aí com o PNG, né? JPEG. Aí tem algumas extensões aqui. Ah, pode ser que legal o PNG que ele tem... Se a sua imagem tiver algum tipo de transparência, né? Ele já aguada também. Ele fala com Full Quality aqui, né? Então, você vai baixar a imagem com a qualidade total. Então, acho que o PNG aqui é o mais indicado. Coloca o nome aí, dá o OK. E aí você salva aí no seu computador, onde você achar legal aí. E é isso aí. Esse foi o vídeo de hoje. Espero ter ajudado você com essa dica. Se você gostou, dá aquele curtir no vídeo. Isso ajuda o conteúdo a chegar pra mais pessoas que possam precisar dessa ajuda também. E ajuda a nossa comunidade de músicos independentes. Certo? Então, é isso aí. Valeu. Até o próximo vídeo. Tchau.